Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Sou a gaita corcoviã, das mãos do velho gaitê Dizendo por onde anjo, que sou gaúcho e campeio Hoje aqui no 42º Congresso de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Onde o tema é reconstruir e acreditar de novo O grande destaque é a presença aqui do secretário da Agricultura, Clair Cun E também do Banrisul, André Perini Secretário, nos encontramos na entrega de máquinas, que é importante Mas esse evento aqui, da FAMURS, o senhor que já foi prefeito sabe Que a FAMURS é a grande trincheira dos municípios Olha, certeza, a vida acontece nos municípios Então eu sou um municipalista nato Não só por ter sido duas vezes prefeito, vereador, secretário Mas por viver o dia a dia do município Onde você está, você vive o município Então a gente sabe que o André lá no Banrisul E nós, a secretaria A gente tem que desenvolver programas e ações Para que cheguem de encontro para o desenvolvimento lá na ponta Então eu tenho certeza que esses eventos que a FAMURS faz Eles são extremamente importantes para mostrar um pouco do que está sendo feito Tem pleitos novos sempre acontecendo É natural que isso também aconteça É da questão política de reivindicação também dos municípios Ainda mais no momento que nós, na área da agricultura Viemos de três secas Três secas que trouxeram muito prejuízo ao produtor rural Consequentemente aos municípios Pois o dinheiro inicialmente gira lá no município Três secas e três enchentes Três secas e três enchentes E agora com essa última enchente que foi desastrosa e calamitosa Então certamente um evento desses traz à tona Muitas possibilidades, muitas ações futuras também Que teremos que fazer em conjunto Continuamos aqui com o Banrisul André aqui do Banrisul André Perini do Banrisul Onde o governador do estado do Rio Grande do Sul Anunciou um investimento de 671 milhões Porque essa reação começa É o oxigênio na economia, não é isso? É isso aí Sérgio Eu acho que a gente tem um trabalho árduo Seja na agricultura, seja em todos os segmentos Todo mundo sabe, é redundante falar Que para o público do Rio Grande do Sul A magnitude dessa enchente, desse evento climático No entanto, com o passar do tempo E aí a mídia já não propagando muito mais isso Brasil afora Parece que está tudo resolvido E a gente tem um desafio muito grande Muitas empresas com necessidade de capital de giro O recurso que o governo federal colocou aí É muito pouco Tanto é que em 24 horas ele terminou agora Essa última tranche O governo ontem anunciou o Pronamp Gaúcho também A gente tem discutido aí Alguns eventos Programas, né, Clair, para a agricultura E o Banrisul, importante colocar aqui Aproveitar a presença do secretário Clair O Banrisul é dos bancos que mais tem recursos É o segundo banco no estado Que mais tem recursos aí para a destinação da recuperação das linhas emergenciais do agro E amanhã, inclusive, no nosso painel Convidamos todos os prefeitos aí, todo mundo, para participar Porque a gente tem um trabalho bem importante na reconstrução do estado Rumo à reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, obrigado Que assim seja Obrigado